Bem-vindos ao Bem-Segue Kids! Esta semana estudaremos Atos de 22 a 28, Ministro e Testemunha. Nós cremos que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a única Igreja completa e verdadeira na face da Terra. Por meio das Escrituras, aprendemos que o próprio Jesus Cristo é quem lidera a Igreja. E Ele colocou homens e mulheres para ajudar a realizar seu trabalho na Terra. Hoje, desfrutamos da liberdade de acreditar e praticar a religião que escolhemos. Mas, você sabia que nem sempre foi assim? Na época do Novo Testamento, as pessoas não eram livres para pregar o Evangelho e nem acreditar no que queriam. Muitos dos apóstolos foram perseguidos e mortos porque pregaram sobre Jesus. Apesar das consequências que poderiam ter, eles decidiram seguir Jesus Cristo e pregar seu Evangelho. Muitas pessoas ficaram maravilhadas com o que eles pregavam e receberam o Evangelho com grande alegria. E assim, aconteceu com Paulo, o grande missionário. O povo não acreditou no que Paulo disse e quiseram matá-lo. Ele contou o que Jesus havia lhe dito para pregar o Evangelho. Os soldados, então, levaram Paulo para passar a noite na prisão. O Salvador visitou Paulo na prisão e disse-lhe para não ter medo. Ele também disse que Paulo iria a Roma e ensinaria o Evangelho lá. Paulo visitou muitos lugares, Jerusalém, Samaria, Damasco, Tarso, Chipre, Roma e muitas outras cidades. Paulo viajou por anos para que muitas pessoas pudessem conhecer Jesus Cristo e seu Evangelho. Mas agora, continuando a história. As pessoas queriam matar Paulo. E para protegê-lo, os romanos o enviaram para outra cidade, onde estava o rei Agripa. Paulo contou ao rei Agripa que ele havia sido fariseu e não gostava daqueles que acreditavam em Jesus. Ele os havia perseguido e os prendido. Mas então, ele viu uma luz no céu e ouviu a voz do Salvador. E ele agora tinha um testemunho de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Paulo testificou ao rei Agripa que o Evangelho era verdadeiro. Disse que Jesus havia ressuscitado. E em uma visão, Jesus Cristo disse a Paulo que ele deveria ensinar o Evangelho às pessoas. Paulo decidiu obedecer. E por isso, também foi perseguido. O rei Agripa disse a Paulo. Por pouco, não me persuades a que me faça cristão. Ele não achava que Paulo deveria ser morto. Mas teve que mandá-lo para Roma, onde lá seria levado a julgamento. Paulo ficou na prisão em Roma por dois anos. Muitas pessoas foram vê-lo e ele lhes ensinou o Evangelho. Paulo escreveu cartas aos santos que viviam em outras terras. Algumas dessas cartas, chamadas epístolas, fazem parte do Novo Testamento. O livro de Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios e outros são, na verdade, cartas que Paulo enviou àqueles povos. Assim como naquela época, hoje também, temos profetas e líderes que nos transmitem mensagens. Talvez não por cartas, mas podemos ouvi-los por meio da conferência geral a cada seis meses. Também nas revistas da igreja e por outros meios. Agora vamos às perguntas. Questão 1 Por que os apóstolos eram perseguidos e mortos? Opção A Porque pregavam sobre Cristo Opção B Porque não pregavam sobre Cristo Ou opção C Porque viajavam muito Muito bem! A resposta correta é a opção A Porque pregavam sobre Cristo Questão 2 O que Jesus disse que Paulo deveria fazer? Opção A Se divertir Opção B Fazer muitas festas Ou opção C Pregar o Evangelho Muito bem! A resposta correta é a opção C Pregar o Evangelho Questão 3 Qual desses lugares Paulo não visitou? Opção A Roma Opção B Jerusalém Ou opção C As Américas Muito bem! A resposta correta é a opção C As Américas Questão 4 Qual desses reis quase se converteu ao cristianismo? Opção A O rei Herodes Opção B O rei Felipe Ou opção C O rei Agripa Muito bem! A resposta correta é a opção C O rei Agripa Questão 5 Por quantos anos Paulo ficou preso na prisão em Roma? Opção A 3 anos Opção B 2 anos Ou opção C 4 anos Muito bem! A resposta correta é a opção B 2 anos Questão 6 O que são os livros de Romanos, Coríntios, Gálatas e Efésios? Opção A Cartas de Paulo aos Santos Opção B O diário de Paulo Ou Opção C Um jornal escrito por Paulo Muito bem! A resposta correta é a opção A Cartas de Paulo aos Santos O que é o Senhor? E diz-me que é assim. A terra me mandou viver pela fé. O Espírito sussurra-me e diz que eu posso sim. E diz que eu posso sim. Ei, você! O que mais você gostou na história de hoje? O que acha de compartilhar com sua família e amigos? Ah, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, para que mais pessoas possam vir e aprender com a gente. Te vejo semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho